Tá aí, temos shorts aqui, opinião do Regis Tadeu. Meu amigo e minha amiga, desde sábado os meus perfis nas redes sociais estão sendo abarrotados de perguntas a respeito da performance da Sandy cantando Nothing Else Matters do Metallica. Eu nem tava sabendo o que era até que uma alma caridosa enviou o link pra mim e vou dizer uma coisa pra você, meu amigo e minha amiga. A Sandy mandou muito bem. Sim, cantou de uma maneira super afinada, deu a canção, a delicadeza que a própria música exige, trouxe a música pro universo dela, ela mandou muito bem. Claro que já tem um monte aí de metaleiros botocudos, é, metaleiros botocudos, reclamando que faltou peso, faltou intensidade, faltou isso, faltou aquilo. Ô pessoal, vão lá pra porta dos shows tomar cerveja quente em copo de plástico? E parem de reclamar, porra! Meu amigo e minha amiga... Ai cara, é meu rabugeto favorito. Tem várias coisas que acontecem quando eu tô gravando no canal Márcio Guerra Canto que vocês não sabem. Tem muita coisa sobre voz, tem muita coisa sobre o YouTube, coisas que eu vou falando enquanto eu vou lendo o comentário que acaba que no final não entram no vídeo porque o vídeo fica muito grande e eu vou começar a colocar esses arquivos aqui no canal que canta o vlog como um making of do canal Márcio Guerra Canto. Se inscreva no canal, clique no sininho e deixe aquele like para fortalecer a nossa corrente, divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa saborosa semente.